E pra você que tá precisando de um aplicativo para assistir seus filmes e séries, mas tá sem aquela grana, calma aí meu consagrado, eu tenho uma solução pra você. A solução é simples, é só baixar a Eucine, que é uma plataforma de filmes e séries totalmente gratuitos, com diversos filmes no catálogo, filmes lançamentos e etc. E pra você que é otaku também, mano, não fica por fora, tem muitos animes lá, pega a calma do mano nós. É isso, tamo junto e fique com o vídeo. Ah, já fizeram os planos? Pro Casório, vamos convidar a galera. Vê se compra um anel com um diamante grandão, hein? Parece que essa garota aí não se impressiona fácil. E se o diamante não for grandão, tá ligado que outra coisa tem que ser enorme, né? É por isso que suas namoradas são tantas joias, né? Por que eu tenho que andar atrás da menina lorra? Sexoabro! 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 Se manda... Fora. Era isso que a gente ia fazer. Aí, cara, vamos nessa. Ele aí acusa. Aê! Isso é engraçado. Eu achei que esse país fosse livre. Que uma moça pudesse conversar com quem quisesse. Sabe quem eu sou garoto? Sim. Você é um Justin Timberlake do Japão. Que droga. Bom dia, chefe. Agente especial O'Connor. Sou do FBI dos Estados Unidos. Aí tá escrito Brambo. Aí meio bronzeado. Eu exagerei. Correu bem, O'Connor. Valeu, Dom. Sabe há quanto tempo eu tô esperando essa parada? Eu falei que ele não viu. E o cara ali tirou o pé em cima do Sinatra. É, meu parceiro. Foi ele que deixou. Deixou nada? Droga. É, Valentão. Agora se vira e põe as mãos atrás das costas. Não tô a fim, não. Você tá errado se tá achando que tem outra opção, moleque. O seu erro é pensar que está na América. Você está muito longe de casa. Aqui é o Brasil! O que você tá fazendo? O que você tá fazendo? O que você tá fazendo? Esse cara é demais, cara. É demais. Já era. Vai perder o poçante, maniquinha. É nada. Eu não vejo nenhuma joia vistosa, nem amigos em volta, nem mulher. E tá na cara que você é pobre. E você? Sapatos, camisa, calças. Base, sem finesse. Pra mim, você é militar e ganha 50 mil por ano. Comprou todos esses cabos. E que adianta ter milhões de dólares no banco e ficar sem gastar? Mas não se preocupa com isso, não. Fica olhando, ficou olhando. Se precisar de qualquer coisa a mais, é só pedir pra mim. Qualquer coisa? Já que mencionou, o meu amigo sem finesse aqui gostou muito da sua camisa. Tá precisando de uma camisa que seja menos linda. Básica. É. Lembra também esse relógio aí. Curti o relógio. Isso é pro senhor. E isso é pro senhor. Valeu. O pode top. Bom dia, cavaleiros. Obrigado. Aí, irmão. Qual dessas aqui vale um dólar? Por conta da casa. Caralho, não lembra. Por que isso? Tom masturbando? Me chama de Tom. Se eu perder, o vencedor fica com o meu carro numa boa. Mas se eu vencer, eu fico com a grana e vou ser respeitado. 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 Pra alguns isso é o mais importante. Você ganhou o meu carro e também o meu respeito. Fica com o carro. Seu respeito pra mim já basta. Esse é o seu carro. Meu carro. É melhor você olhar pra estrada, Playboy. Tá achando que a gente vai bater? Eu ainda não decidi. Eu ainda não decidi. Doranto! Aí, a SWAT entrou na minha casa e desrespeitou a minha família porque alguém me denunciou. E esse foi você. E aí, a SWAT entrou na minha casa Foi o que eu pensei. Tu tem um irmão que por acaso também é tipo um super espião com um exército particular que dirige feito um capeta lá do Quinto dos Infernos que planeja um salto com um carro e consegue pousar dentro de um avião? Quem é que faz isso? Quem faz isso? Um torreto. Voltou a ser um barco. Beat passou back, no banco eu peguei cheque Toco um milhão na conta, fiz dinheiro com meu trap 157, Luca, hype, best Fui da fila do SUS Pro plano Unimed Tô ficando rico Tô ficando louco Calma, mas com que cê não cresce, tô desse ouro Vai, espera um pouco Concei vai, já sou a pau Obrigado.